Eu vou mostrar pra você agora como pesca, como que arremessa uma linha afundativa. A linha que afunda é diferente da linha Floating, porque a linha Floating é mais grossa e o peso dela está distribuído ao longo da cabeça da linha. A linha que afunda é muito mais fina, ela é mais aerodinâmica e o peso dela está bem concentrado, ela é mais pesada. Então você tem que ter cuidado ao arremessar uma linha que afunda. Você veja que ela geralmente é de uma cor escura e você não pode tentar fazer um loop muito fechado com esse tipo de linha. Porque se você fechar o loop, a massa, a velocidade que a linha toma, ela é muito rápida, ela vem e ela vai batendo na tua vara. Só de volta. E quando você estiver arremessando, faça pouco false cast, o mínimo possível. E também mantenha uma velocidade baixa, olha só. Essa é uma vara super rápida, mas eu estou com uma velocidade bem baixa aqui. E não estou fechando muito o loop. E arremesso. Eu fiz bastante false cast só pra ilustrar, mas o normal não é assim. Veja que ela afundou, você vai trabalhar. Trabalhar. Trabalhar aí a linha. Aqui está na running line ainda. Na segunda líder. E vou arremessar de volta. Um, dois, três. Veja que eu terminei aqui. Terminei aqui o arremesso e abaixei. Pra evitar da linha e da lisca que está vindo atrás, não bater na vara. Se eu paro normalmente, como eu faço com a linha flota, e deixo ela reta, é muito provável que a linha vai bater na vara. Então eu paro e abaixo a ponta da vara. Veja que a correnteza está pra cá, ela já puxou a linha pra lá. Se você quer ir bem no fundo, pra arremessar pra linha vir roçando no fundo, você arremessa contra a correnteza. Porque daí ela vai vir bem por baixo, a correnteza vai empurrar ela lá pra baixo. Daí depois que passar aqui que ela vai começar a subir. Então se você quer ir bem no fundo, você arremessa contra a correnteza. Porque daí ela vai afundar e a força da água vai empurrar ela pra baixo. Se eu deixar aqui é capaz dela enroscar lá no fundo. Então eu vou recolher. Se eu quiser que ela não afunde tanto, eu vou arremessar. Deixa eu virar pra cá. A favor da correnteza. Olha, o loop é bem aberto. Uma coisa largada, ao invés daquele arremesso super ninja assim. Você faz uma coisa mais largadona. Porque a massa dela, a velocidade dela é muito alta. Você veja que a linha aqui, ela tá diferente de como tá lá. Aqui ela tá assim. Aqui ela já tava assim. Então aqui ela vai ficar na meia água pro fundo. Ela não vai roçar no fundo igual ali. A contra correnteza. Se você quer, digamos, varrer o pesqueiro. E aí você arremessa 45 graus pra cima. Trouxe o leader. Ó, loop bem aberto. 45 graus pra cima ela vai varrendo. E daqui ela vai subir. Arremessar uma linha sinking, você tem que ter muito cuidado. Como eu disse, ela acelera muito mais rápido que a linha floating. Porque ela é mais aerodinâmica. Mais fina. E o peso é mais concentrado. Então faz o loop abertão. E deixa afundar. É isso aí. Com sorte. Se você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí